Son Goku, quem é ele? Não está me parecendo que ele tenha sobrevivido a toda aquela explosão por uma mera sorte. Tem alguma coisa diferente de antes, eu tô achando muito estranho. Pois é, ele está emanando uma quantidade enorme de calor, mas... Que estranho, o que dele parece tranquilo demais. Vamos apenas observar com tranquilidade, afinal é essa a primeira vez que vejo... Cara, que porra é essa? Exatamente! Gente, será que... Não, não é essa, era a Genkidama que era a chave na manga. Não, a carta na manga. Isso aí. Nossa, eu tô tão nervosa. Meu nome! Ai, que me enganou tudo! Cara! Só pegou de raspão, mas agora os golpes do Goku começaram a subir. Mano! Quando estava com o Super Saiyajin Bu, não surgiu. Esses movimentos... É impressionante, eles não parecem em nada com os movimentos do meu pai. Ele não tá só mais rápido, eu não consegui sentir ele quando partiu pra atacar. Não tem como eu prever esses movimentos. Sim, o mesmo pai para quando você escreveu. Mas o que está acontecendo? Desenvolvendo com meus próprios olhos, mas seus movimentos estão parecendo mentira! O que aconteceu com você, Kakaroto? Não, eu necessito de saber, cara. Sinceramente. Acende de uma vez a sua derrota! Que derrota o quê? Cara, a boca, ó! Sim! Não! Isso não é normal, é cara do Goku! A velocidade da reação, a decisão dos movimentos. O que será que deu agora no Goku? Maldito! Chute Flash! Nossa! Mano! Mano! Que homem! Então minha ajuda é desnecessária? Nossa, tadinha! Que pena! Que pena! Que pena! Que pena! E aí, 17, quem será que tá ganhando? É, ainda não dá pra dizer Mas não sei como O Goku por um instante chegou a superar a enorme diferença de poder que eles tinham E... Conforme segue lutando Ele evolui cada vez mais nos seus ataques A cada golpe bloqueado Ele atinge o direito com mais rapidez, eficiência e tensão Nossa! Como pode existir alguém que possa aguentar Assim numa rua da apologia? Isso não existe! Isso é impossível! O Goku ficou um forcão do nada, né? O Goku ficou muito da hora do nada, né? Por quê? Por quê, o Goku? Não sei, talvez seja Gente, para, para! Eu tô achando maravilhoso O que você vai fazer com o Goku bem diante dos nossos olhos E o senhor sabe o que significa? Com certeza eu não tenho É uma mera suposição Então conta, pelo amor de Deus, o que é? Uma suposição Nossa! Esse é o instinto superior O instinto superior? Mas olha só A gente é o instinto superior agora Mas o mortal Como o Son Goku? Nem mesmo Um deus consegue chegar a este estado tão facilmente Idiota! Impossível! Impossível! Eu não sei por quê Mas os outros deuses estão ficando meio tensos com a situação Aham! Mano! Tá todo mundo assustado, né? Acho que é um negócio muito legal mesmo É? Eu acho que é uma coisa muito legal Vamos a uma conclusão definitiva Mesmo assim Estamos presenciando uma luta bastante interessante Tá tranquilo, né? É, tá bem tranquilo Ah, senhor Bios Quem poderia imaginar que isso seria possível? Me diga uma coisa Isso parece ser bem corriqueiro entre os deuses, não é? E o quê? Você não conhece? Nunca ouviu sobre isso? Como é ignorante! Mas por que é que isso? Aconteceu assim do nada Eu acho que foi a Genkidama Ela acabou sendo Eu também pensei nisso Então quer dizer que Eu pensei que talvez era a energia da Genkidama Que entrou nele e aí Mas a energia da Genkidama não surtiu efeito no Jiren Mesmo que essa energia aumentasse seu nível de força Não explica como ele está lutando de igual pra igual Exatamente Tá, então explica A energia da Genkidama deve estar agindo como um tipo de fonte temporária de força E dessa forma está potencializando seu corpo já exausto Deve ser isso Entretanto, o ponto-chave desse evento é outro totalmente diferente Quando ocorreu aquela explosão enorme Toda a energia da Genkidama foi absorvida pelo corpo do Sr. Goku Nossa, então acertei! E se sentiu a própria energia que ele gerou Eu acertei! Ao conseguir ir além dessa disputa de poderes O Sr. Goku quebrou a barreira do potencial oculto que estava dentro de si Essa é minha dorinha Nossa, que foda! Então quer dizer Mas, tipo assim, com essa barreira Então quer dizer que talvez ele sempre pôde quebrar E, tipo assim, a Genkidama só foi despertar dele Que aí, tipo, fez ele quebrar a barreira Ou ele... Não, ele não poderia... Quebrou a barreira Amanhã, no início da live Eu vou falar sobre isso com vocês A gente não vai conversar mais sobre Aquele calor, eu já não sei o que é Eu tenho muita coisa pra perguntar 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 Obrigado.